A PG Camisaria, eles inauguraram há dois meses atrás, eu até estava comentando com o Carlos, nossa, dois meses atrás, e já parece que faz tanto tempo que vocês fazem tanto sucesso, né Carlos? A impressão que a gente tem que faz muito tempo já que a gente está no mercado. É verdade, uma loja de fábrica onde você vai encontrar camisa masculina, feminina, tem um estoque bem grande para você escolher, com uma variedade grande também de tecidos, tem liso, tem estampado, mas antes de mostrar, Carlos, fala um pouquinho para a gente dessa qualidade, do pressponto, tudo o que tem na sua camisa. Eu acho importante sempre a gente frisar a qualidade que é o diferencial nosso. A gente usa entretela na frente da vista, a costura com o ponto bem miudinho, todos os desenhos bem casados, o colarinho bem cortado, botões reserva na frente da camisa, o punho com botão regulador para quem tem pulso pequeno, botão no bico de manga para a manga não abrir, modelagem bem ampla, a camisa é bem comprida. É uma camisa campeoníssima, tanto para homem ou para mulher, e aqui a gente tem bastante variedade. Tudo isso aqui que você está vendo tem de fustão, tem de fio tinto, chambré, feminina ou masculina, por quanto vocês vão fazer? Qualquer uma dessas aí, R$16,00. R$16,00. Vão andando, enquanto isso, vai fazendo um tour para ver a variedade de cores, de xadrez, de listra que tem aqui, para você ver um pouquinho também as de flanela. Olha que flanela, essa aqui está muito bonita. Por quanto vocês estão fazendo a de flanela? As flanelas nossas são todas da Renault e saem R$18,00. R$18,00. Tanto a flanela, a saja ou o fio tinto, o mesmo preço, olha, R$18,00 aqui na APG Camisaria. Olha, essa aqui também está muito bonita. Aliás, é difícil achar uma que não seja bonita aqui, né? Agora, as de tricoline lisa, por quanto você está fazendo essas aqui, olha? Saem R$15,00 cada uma. R$15,00, qualquer uma. E tricoline estampada, que são essas aqui, por quanto? R$10,00. R$10,00. Olha, imagine, né? Por R$10,00, você levar uma camisa como esta, ou por R$18,00, ou por... Enfim, vale a pena realmente você vir. É loja de fábrica, a promoção é até sábado, segunda a sábado, das 10h até as 7h, na Avenida Jamariz, 505, em Moema, com estacionamento. E o telefone, Carlos? 5-3-2-0-8-3-1 e tudo em duas vezes ou um cheque direto para 15 dias. Está aí, APG Camisaria.